O prejuízo da Franciele foi de R$ 800,00. Ela alugou essa chácara em Trindade, região metropolitana de Goiânia, para passar o Réveillon com outros 25 familiares que moram no interior. Ela viu um anúncio na internet. Aí eu estava procurando um espaço para passar o Réveillon. Entrei em contato pelo anúncio, o telefone dele estava lá. Eu já conhecia esse espaço aqui. Ele falou, você quer ir lá novamente conhecer? Eu falei, não, já conheço. Ele, então, eu vou na sua casa, levo o contrato e pego o sinal. Ela só não imaginava que a pessoa por trás do anúncio era um golpista. Na conversa com a vítima por áudio, o homem inventa histórias para que o contrato seja assinado e o pagamento efetuado o quanto antes. Dia 27, nós temos que se encontrar para você assinar esse contrato. Porque dia 28, para viajar, você pega a chave lá na Rosa. O golpista brinca, dá desconto e inventa mais histórias. Eu falei para a sua amiga, se você mandar 400 reais hoje, borra a conta. Economiza duzentão para cachaça, né? Tem que ser hoje, porque eu vou sair amanhã de madrugada. Eu vou ir lá em Mato Grosso amanhã. Franciele só descobriu que se tratava de um golpe quando o homem sumiu depois de receber o dinheiro. Ele postou no status que não ia cumprir por forças maiores. E fala, qual foi o valor acordado de contrato e quanto que você chegou a passar para ele? Foi mil e seiscentos reais. Eu passei pelo sinal de oitocentos reais na hora. Aí a gente entrou em contato, ele devolveu o dinheiro e falava, não, porque daqui um mês, daqui 20 dias e disso, passou o resto do ano. Ele agora sumiu, não atende mais telefone nem nada. Aí foi aparecendo mais gente e aí a gente descobriu que é um golpe. Segundo as vítimas, o golpista alugava o mesmo período para várias pessoas ao mesmo tempo. Inclusive, alugou o imóvel para o Réveillon, também para esse trabalhador que não quis se identificar. O prejuízo dele passa de mil reais. O espaço estava disponível na data de 31º. Aí a gente pegou e entrou em contato com ele, ele já reservou para nós e pediu um sinal de entrada para segurar o espaço nas datas. Aí a gente passou um sinal para ele de 550 reais. Aí foi para a gente que, com 15 dias antes da data que a gente fosse alugar, tinha que passar a outra metade. O homem só descobriu na véspera de Natal que a tão esperada reunião familiar da virada tinha se tornado um pesadelo. Aí no dia 24, eu entrei em contato com ele para poder passar a outra parte para ele. Eu fiz o pix para ele e na hora que foi para ele me responder, para ele me entregar a chave e me assinar o contrato, ele me bloqueou. São mil metros quadrados, piscina, ofurô, churrasqueira, quatro quartos, uma chácara completa para a realização de eventos, festas de aniversário. O espaço estava à venda desde maio do ano passado. Mas enquanto não achava um comprador, o verdadeiro dono do imóvel alugava por temporada ou para alguns eventos. Inclusive, o golpista morou aqui de aluguel durante três meses. Como ele não pagava os aluguéis, o dono do imóvel pediu a chácara de volta. Ele só não contava que o criminoso faria uma cópia da chave aqui dessa chácara. E era assim que ele trazia as vítimas. Ele fazia fotos, anunciava tudo na internet e trazia as vítimas até aqui, dando credibilidade para o golpe. Foi o golpista e a esposa dele que mostraram o espaço para a Alice. Eu peguei e vim aqui no mesmo dia que eu conversei com eles, chegou aqui, tinha mais pessoas olhando, eles abriu o espaço para mim, me mostrou. E estava já com o contrato pronto já, com tudo. Falei, não, se você pagar agora para mim, eu faço 400 reais para você. E estava assim, muito bom de lábia mesmo. Aí eu fiz o pagamento no mesmo dia, ele assinou, eu assinei, fui embora com o contrato assinado, para mim estava tudo certo. Ela só descobriu o golpe poucos dias antes da festa da filha. E ainda conseguiu achar o verdadeiro dono da chácara. Aí ele me explicou que eu tinha caído num golpe, que tinha mais pessoas também que tinham alugado, que foi lesionado. Aí me falou, até eu estou num grupo também de várias pessoas que fez boletim que caiu no golpe também. Aí eu peguei e conversei com ele, tive que alugar novamente em outra data. Foi muito transtorno para mim, porque eu tive que mudar tudo, decoração, tudo que eu já tinha pagado, para poder colocar no dia 12. Nessa conversa por aplicativo com outra vítima, o golpista faz ameaças. Diz que tem um sócio que é coronel. As vítimas dizem que nunca viram esse sócio e acreditam que o homem fale isso para provocar medo nas pessoas. As vítimas montaram um grupo em aplicativo de conversa. Já são mais de 20 pessoas prejudicadas até agora, mas acredita-se que o número seja bem maior. O prejuízo estimado passa de 40 mil reais. A polícia civil está investigando o caso. O anúncio do espaço feito pelo golpista já foi retirado da internet. O verdadeiro dono da chácara já disponibilizou o número de telefone dele para esclarecer os fatos. E já fez dois boletins de ocorrência, por invasão à residência e por estelionato. Ele também trocou a fechadura do imóvel.